E aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo e para quem ainda tem o Samsung Ative S, um hacker do XDA disponibilizou uma ROM personalizada lá que está com a GDR2, Windows Phone 8.1 GDR2, deixa eu voltar aqui, não é nem aqui que era para mostrar nessa parte aqui, vocês estão vendo aí, Windows Phone 8.1 Update 2, no caso nessa versão aqui dá o nome logo aqui direto, em vez de fazer isso pelo computador, tem outras coisinhas aqui que é a organização de configurações que fica assim mais organizado, caso você entre assim, se você procurar dessa forma aqui vai demorar um pouquinho, mas caso você só aperta aqui em cima nessa letrinha azul onde está escrito rede mas sem fio, aí vai aparecer a lista aqui ó, parece que nessa versão aqui funciona teclado Bluetooth, mouse Bluetooth, essas coisas assim, mas deixa eu voltar aqui, tem outra opção aqui, qual é a opção que tem aqui, notificações, synchronizações, ah tá, nessa área aqui parece que na Update 1 não tem essa para colocar rede de dados, mas nessa Update 2 tem essa opção aqui né, mas isso aqui é só para o Ative S, já está antigo já essa Update 2, mas para o Ative S é novidade, ok, cadê a opção que eu queria mostrar? eu não sei que categoria ela vai estar aqui, então deixa eu procurar manualmente mesmo, ah tá aqui, permissão de aplicativos essa opção aqui parece que você tem na GDR 2, Windows Phone 8.1 Update 2, que é essa opção que tem calendário e aqui ó, por exemplo, tá, ele tem acesso, os aplicativos que tem acesso ao calendário, que é o Facebook e o WhatsApp isso aqui você pode desativar, caso não queira receber mais mensagem de tal aplicativo lá no calendário ele vai só desativar aqui, entra aqui e desativa, deixa eu ver outra coisa nova aqui, tem essas opções aqui os aplicativos que usam o microfone do aparelho, você desativa ou ativa se quiser e parece que nessa versão aqui tem a, que deixa mais seguro, caso você queira bloquear de vez seu aparelho, caso de perda ou roubo, bloquear de vez, nenhuma restauração, restauração do sistema vai nossa, quem é esse que mandou? Ah, alguém queria entrar, quer entrar no Windows Phone Club ok, pois é, caso perda ou roubo, você pode ir lá no site, localizar e bloquear definitivamente o aparelho mas pra isso você tem que ativar essa opção aqui né, ok, deixa eu ver coisa nova, coisa nova, coisa nova projeto mais ruim, pois é, a coisa nova é essa organização aqui, em configuração e nessa ROM aqui não, não é aqui, nessa ROM aqui, esse hacker tirou todos os aplicativos da Samsung, quase todos né, deixando só o essencial, que é aquela, que fica lá na parte de configuração, e também tirou os aplicativos da Microsoft, o mais comum, parece que o OneDrive, é, não, qual era aquele, esqueci qual que ele tirou alguns aplicativos da Microsoft ele tirou né, aí pra deixar mais leve, não, nessa versão também você vai ter que baixar o idioma português, não, português não, ele já vem com, já você escolhe o idioma português e o teclado você vai ter que baixar, tá aqui região, você coloca na Brasileira vai estar né, com certeza, só o teclado que vai ter tudo em inglês, você vai ter que adicionar, vai em, por exemplo, adicionar teclados, aí você procura português Brasil né, você aperta, por exemplo, esse aqui aperta e aperta em positivo aqui, pra começar a baixar, assim que baixar vai lá em, vai ter uma mensagem lá no Windows Update, pra você, é, procurar atualização né, atualização mais backup, você vai aqui, atualização mais backup, e aqui vai dizer que tem uma atualização disponível pra ser instalada, e também tem essa opção aqui, que é comum, já faz tempo também que foi lançada, mas pra o ativés, é novidade, ok, essa aqui é a opção pra você botar hora pra ele procurar atualizações, deixa eu ver aqui mais, é realmente só isso, então vou ensinar como instalar essa ROM aqui, ok, porque na hora de instalar, tem um erro aqui, vocês podem até se assustar, mas no final dá certo, tem um monte de coisa que eu já baixei, mas eu vou ensinar pra vocês aí, como é que faz, ok, então vou botar ele aqui no modo de download, deixa eu desligar ele aqui, ok, eu vou ensinar agora como é que coloca no modo de download, ok, com ele desligado, com o ativés desligado, vocês apertam o botão mais, de volume mais, o botão da câmera, que vem aqui assim, botão da câmera, segura os dois, e aperta a tecla power, que é essa aqui, tecla power, quando ele vibrar, você larga a tecla power, e vai entrar no modo de download, que é essa parte aqui, tá, a partir dessa parte você vai conectar no computador, pelo cabo USB, que eu vou botar agora aqui, tá aqui ó, porta USB, e deixa eu ir pra essa outra área aqui, e agora voltando pra ROM personalizada do hack que criou lá no XDA, que é essa aqui, vocês vão ter que baixar ela aqui, foi esse hack aqui que disponibilizou pra gente, foi, ele colocou, parece que dia 29, essa ROM, até hoje estou testando né, a primeira que ele enviou foi a GDR1, modificada né, sem desproblema, tudo né, e foi, mandou, deixa eu ver que dia ele mandou aqui, não lembro, não lembro não, não tá, foi 7 de janeiro, não, última edição aliás, bem, ele criou né, e sempre dá um erro na instalação, mas, no final dá certo, bem, esse aqui é o link que eu vou disponibilizar pra vocês, pra baixarem né, essa ROM personalizada, aliás, já tá até aberta aqui, deixa eu fechar, é essa aqui, ele tinha disponibilizado essa primeira aqui, só que essa é a primeira aqui, só tá em inglês, e não é possível instalar idioma em português né, essa ROM aqui, essa segunda, já essa última aqui, que ele disponibilizou dia 29, do 1 de 2016, ela já tá com todos os idiomas disponível, e, e só né, e tá sem aqueles aplicativos novos da Samsung, e da Microsoft, ok, vocês vão baixar ela, vocês apertam nela, aperta com o botão direito, e aperta em baixar, escolhe baixar, e download padrão, pronto, se vocês não sabem se tá baixando ou não, vocês vão aqui no cantinho, aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, nessa setinha pra cima e pra baixo, abaixo, onde apareceu a área de transferência, de arquivos, vocês apertam nela, e vocês vão ver que tá baixando aqui ó, tá baixando a ROM, eu não vou baixar ela, só deixa eu cancelar aqui, vocês baixam ela, e descompactam ela, que vai ser essa pasta aqui ó, OK, bem, e também vocês vão ter que baixar o drive Samsung, que eu vou deixar na descrição também esse drive, e vão ter que instalar ele também, eu fiz um vídeo aqui pra mostrar como é que instala esse drive, porque o Windows 10, o Windows 8, o 8.1, de vez em quando o Windows 7 tem uma imposição de instalação de drive, eu vou mostrar o vídeo agora, como é que faz essa instalação desse drive aqui, pra tirar essa imposição de instalação de drive do Windows, vocês vão em configuração, por exemplo, eu vou aqui, configuração, atualização e segurança, aí vão em recuperação, aí vocês vão nessa segunda aqui embaixo, segunda opção aqui embaixo, reiniciar agora, aí vai vir pra essa parte aqui, aí vocês vão em solução de problemas, opções, opções, avançadas, configuração de inicialização, aí vocês apertam em iniciar, assim que iniciar, vai vir pra essa parte aqui, aí vocês apertam o número 7, aqui 7, peraí, deixa eu ver, 7, bem aqui, 7, aí vai reiniciar, depois que fez esse processo todo, vocês vão, instala o drive, que é esse aqui, Samsung USB Drive, vocês apertam nele, como aqui tá instalado, vai pedir só pra reparar, não vou reparar não, porque pode dar um erro aqui no vídeo, ok, deixa eu sair daqui, instalou ele normal, ok, depois que instalou ele normal, vocês vão e abrem, vocês vão ter que baixar esse arquivo também, vou deixar disponível, vocês abrem esse arquivo aqui, ok, vai na pasta amarela, nessa pastinha amarela aqui, ok, e escolhem, cadê, cadê o bichinho, cadê o bichinho, cadê o bichinho, cadê, um, 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 ah não, tá, vocês procuram a pasta lá onde foi descompactada, deixa eu botei bem aqui, tá aqui, o off-rom, 8.1, update 2, alpha 2, o alpha 1 não deu certo, porque você tava em inglês, ok, vocês abrem ela, pronto, abriu a ROM, aí vocês vão na pasta verde, aperta, escolhe o csc brasileiro, ok, esse daqui, vocês apertam, abrir, tá aqui, ó, tá aqui, zto, que é essa csc aqui, dessa ROM brasileira, pronto, quando o, o, o aparelho vai estar em modo de download, ok, assim que tiver no modo de download, vocês conectam com o cabo USB, né, como eu falei ainda agora, tá, deixa eu tirar ele aqui, deixa eu minimizar isso aqui, no modo de download, vocês conectam ele no computador, vocês viram que apareceu essa letrinha roxinha aqui em cima, né, detect, sei lá, WP8 device, aí você, assim que tiver conectado, vocês, deixa eu botar devagarinho aqui, pra não dar nenhum erro, ok, deixa eu puxar de lado pro lado, pra vocês continuarem vendo, ok, 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 deixa eu botar bem no alto aqui, no programa, vocês apertam o botão Start, com ele conectado no computador, não tira, de jeito nenhum, não desconecta o cabo, senão vai dar um erro, vai destruir seu Windows Phone, seu Ative S, aliás, vocês apertam Start, ó, a mensagem tá instalando normal, lá em cima, e no celular também, tem uma, cadê a barrinha, cadê a barrinha, ah, só lá em cima, por enquanto, só embaixo, olha agora, vocês estão vendo aí, né, deixa eu botar pra câmera aqui, só pra, ok, ok, ai, puxa pelo celular, ai, puxando, tá instalando aqui, vou acelerar o vídeo, ok, agora, ele vai reiniciar o celular, ele vai, parece que vibrar duas vezes, vocês podem tirar o cabo USB do computador agora, tá certo? Bem, deixa eu botar ele no carregador, não esqueça disso, ó, pra garantir, coloca ele no cabo USB e no carregador também, deixa eu ver aqui, carregador aqui, tá contrário aqui, no carregador, vou botar aqui pra carregar, só pra garantir mesmo, nessa parte aqui, ele vai instalar a GDR2, que ela, como é modificada, essa parte aqui, deixa eu botar numa hora que fica bem clarinha, nessa parte aqui que vai dar um erro, você vai, ele vai carregar totalmente, só que quando chega numa parte, ele vai parecer uma carinha triste, mas não se preocupe com isso não, vai dar certo no final, deixa eu botar algo pra deixar ele em pézinho aqui, ok, pronto, nessa área aqui, deixa eu acelerar o vídeo, é nessa área aqui que eu falo que dá um erro, parece essa carinha triste, mas não se preocupe, não vai, não vai, não erro permanente, permanente, sei lá, é só segurar o botão de power, deixa eu botar aqui, segurar o botão de power, segura um tempinho, ok, e ele vai desligar e reiniciar, é só botar de novo, pra carregar, ele vai fazer o processo de novo, aquela da catraquinha, e quando terminar, ele vai funcionar, deixa eu fazer o processo rápido aqui, ok, já acabou aqui, vocês viram que ia aparecer o logo do Windows Phone, e aqui em cima, vai aparecer a versão do Wolf, que é o desenvolvido lá, o rack lá, que modificou essa ROM pra receber o update 2, sempre vai aparecer nessa parte aqui, da logo do Windows Phone, e da Samsung, vamos ver se ele vai aparecer mais pra frente, bem, na primeira inicialização ele demora um pouco, né, com certeza, vai ter uma hora que vai ficar tela preta um tempinho, mas não se assuste não, porque é assim mesmo, deixa eu botar aqui de novo, pra acelerar o vídeo, ok, ah, quero mostrar uma coisa aqui, ah, não precisa, bem, ele tá em inglês, né, ok, ele tá em inglês, vocês apertem aqui no idioma, aqui em cima, e procurem português aqui, tá aqui por aqui, português, cadê português? Ahn, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, mnop, português Brasil, pronto, estamos aqui para, já tô lendo no computador, estamos aqui para ajudar com apenas algumas etapas, seu telefone estará pronto, ok, deixa eu apertar em próximo, mudar o idioma sim, agora ele vai reiniciar, vou mostrar o negócio que queria mostrar antes, até logo, deixa eu acelerar aqui, ok, essa parte aqui, no for release, sei lá, eu vou explicar o que que é isso aqui, tem, vai ter pessoas que vai ter esse problema, ela não vai saber porquê, ok, deixa eu apertar em próximo, para carregar normalmente, próximo, tá, termos de uso, aceitar, ok, deixa eu adicionar o Wi-Fi, que eu vou ter que adicionar o iPhone aberto, ok, deixa eu apertar no meu ícone aqui, deixa eu botar minha senha aqui do Wi-Fi, ok, adicionei minha senha do Wi-Fi, deixa eu conectar primeiro, conectou, deixa eu apertar em próximo aqui embaixo, ok, deixa eu ver aqui, se conectar automaticamente, permite que compartilhe a celular, vou desmarcar essa opção aqui que eu não uso, deixa eu apertar em próximo, eu vou apertar em recomendável, depois eu configuro do meu jeito, tá, aqui, como eu sou numa área que não tem horário de verão, eu coloco salvador, que salvador aqui, não modifica sozinho no horário de verão, deixa eu botar a data certa aqui, 2016, já estamos em 2, né, então vou apertar o time primeiro, ok, e deixa eu colocar a hora, quieta, 1 hora e 15 minutos, deixa eu ver, 13, 13, 13, 13, 13, 15, 17, vou botar 16 aqui, ok, pronto, deixa eu apertar em próximo, bom, eu não vou entrar agora, deixa eu entrar mais tarde, tá certo, tudo pronto, deixa eu concluir aqui, pronto, essa aqui é GDR2, deixa eu tirar esse brilho aqui, automático pra médio, ok, deixa eu voltar, e deixa eu ir em configuração, puxa, ainda tá carregando ainda, é, ainda tá carregando, deixa eu ir em configuração, pronto, ele tá falando, ah, deixa eu tirar daqui que é minimizar, 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 deixa eu fechar isso aqui, já posso fechar essa parte aqui, e deixa eu abrir o, projetar minha tela aqui, pronto, já tá projetando a tela, deixa eu minimizar aqui, e aumentar aqui, não tanto né, senão vai ficar gigantesco, ok, pronto, então, ó, já tá GDR2 instalada, agora eu só vou configurar do meu jeito aqui, bem, e vocês vão ter que instalar algumas coisas aqui ainda, é, deixa eu ver, sistema, sobre, tá aqui ó, Samsung GT8750, que é o ATVS, mais informações, tá aqui, um Windows Phone 8.1, update 2, ok, se vocês quiser editar logo o seu nome, ó, por exemplo, aqui ó, o sugestões de texto, vocês vão ter que baixar, deixa eu apertar em baixar também, vai ter que baixar esse, e o teclado, se não me engano, deixa eu voltar aqui, teclado, 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 o idioma, região, teclado, tá aqui ó, ah, já tá em português, ah não, tá preparando o download, ah, o sugestão de palavras abaixo do teclado, e o sugestão de palavras, eu não vou usar a região em inglês, né, deixa eu voltar aqui, deixa eu remover, assim que baixar, vai aparecer uma mensagem no Windows Update, dizendo que, que tem lá, deixa eu ver, a região tá normal, idioma português Brasil, tá normal, deixa eu procurar o update, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá verificando a atualização, ele vai começar a baixar a atualização aqui, deixa eu acelerar aqui, rapidola, bem, já tá baixando, esse aqui é o sugestão de texto e o teclado, assim que ele terminar, vai pedir pra instalar, não vou instalar agora, porque eu vou mostrar outra coisa aqui, importante pra quem tem o Samsung Active S, caso você, ponto frio, caso você entre no seu e-mail, pra adicionar o e-mail, por exemplo, aqui ó, eu vou entrar, tentar entrar com o meu e-mail aqui, olha aqui ó, não foi possível ativar o telefone, caso isso aconteça com você, isso acontece quando você comprou o aparelho, né, aí tá, deu algum problema, você mandou pra assistência, eles tiveram que reinstalar o sistema, só que a instalação deles lá, eles instala o normal, porque o Windows Phone, ele é de graça, o sistema é de graça, porém, ele precisa de uma ativação de, com chave, que nem um Windows normal, você vai ter que ligar pra Microsoft, e pedir uma chave de ativação do Windows Phone, acredite se quiser, eu tenho minha chave aqui, faz tempo, em 2014, parece que no início de 2014, que eu mandei pra assistência, eles instalaram uma ROM lá, não ativada, aí eu tive que ligar pra Microsoft, explicar que o Windows Phone, tava pedindo, um, como é, um serial de ativação do Windows Phone, tá, eu tentei bem umas 5 vezes, na quinta eu consegui, consegui, fazer eles, fazer eles entenderem, que o Windows Phone, tava pedindo, uma chave de ativação, eles vão mandar, você não vai pagar nada por isso, eles vão mandar pro seu e-mail, explique direitinho o seu e-mail, que eles vão mandar pra ele, assim que você receber esse e-mail, você abre ele, vai estar lá, a chave de ativação do Windows Phone, eu tenho uma aqui, mas eu não vou mostrar, senão vocês podem usar ela, e vai bloquear a minha chave, mas não tenho certeza, até porque esse telefone é o segundo a ativação do Windows Phone, e não bloqueou, quem quiser falar comigo, se tiver esse problema, você vai e me adiciona no Skype lá, que é o Eletron 86, ok? Caso eu tenha esse problema aqui, ok? Bem, deixa eu voltar aqui, e esse aqui, é o Windows Phone 8.1, Update 2, da, do XDA lá, do Wolf, do Lobo, sei lá, deixa eu botar aqui, tá aqui, esse aqui, desenvolvedor, esse hack desenvolvedor, modificou essa ROM pra gente aqui, que tem o Ative S, esse vídeo tá longo, mas porque quis explicar direitinho, como é que faz esse processo, e os erros que acontecem na etapa da instalação, né? Ok? Desculpa aí pelo tempo de vídeo, mas é só isso galera, que gostou dá um joinha, quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, quem quiser compartilhar o vídeo, compartilhe, visite também o canal do Alex, CD Rafael WP, Smart Tech, Planeta Bugado, e só, ok? Agora eu vou instalar do meu jeito, instalar as coisas do meu jeito aqui no Windows Phone, pra deixar do meu jeito, ah, outra coisa aqui, ó, não tem nenhum aplicativo da Samsung, aqueles que tem lá o, como é que chama, o PEC, alguma coisa assim, não tem nenhum aplicativo da Samsung e nem da Microsoft, aqueles lá de, de mensagem, mensagem não, aquele lá de notícias, aquele de finanças, não tem nenhum aqui, só tem o padrão do Windows Phone, a única coisa que vem a mais é o OneDrive, que acho que é necessário mesmo, né? O OneDrive e o One & Office, ok? Então é só isso galera, valeu, e muito obrigado!